Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em live para abrirmos muitas caixas no CSGO.net e depois na Valve. Então nesse vídeo a gente vai abrir no CSGO.net e no próximo vídeo aqui do canal iremos abrir muitas caixas na Valve. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se você ainda não me segue lá na Twitch, twitch.tv barra saldo para acompanhar essas transmissões ao vivo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixinhas aqui. Já vamos começar como? Caixa do Fallen, mano. Caixa do Fallenzinho, 5x e tem, mano. Se eu não sei, poucas, poucas. Ai meu Deus. Uh, veio duas que o Conformities, uma Neonor e duas as Imogs. As duas que o Conformities foram boas até, as outras não. Vamos vender tudo, estamos com 250 ainda. E umas mais duas do Fallenzão. Lucas, obrigado pelo sub. E Matheus, também obrigado pelo sub. Está sem anúncio porque... Boa com Mind, com Mind, boa. Porque eu estou gravando o vídeo. Boa com Mind, bem nice. Vamos vender também, mano. Faltam 8 bonus points para a gente conseguir abrir mais uma do Fallen. Sendo assim, vamos abrir a do Cold. Uma caixinha do Cold Zero. Contém não quer nada, né? Vai que o Cold me dá, sei lá, uma Crimson Kimono. Nossa, podia passar para a Blaze. Porém, a Upboom é muito boa. 30. Não é mais ou menos. É mais ou menos. Ah, e se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO. S-A-O-L-L-O. Como está aparecendo aqui em cima. Para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí depois você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar via boleto bancário ou transferência bancária via G2AP. Aí você sempre utiliza o cupom SALLO para ganhar 35% de bônus. Além disso, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro, que já está quase acabando, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent de 5 mil reais. Ela está mínimo ao ir. E se você quiser ganhar essa AK, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. Então, fica a dica. O link do site está na descrição e eu utilizo o cupom SALLO para ganhar esses 35% de bônus. Agora com mil dólares, mano, eu quero saber o que eu... Pera aí, deixa eu pensar. A caixa de luva não está... Oh, a Bitcoin, mano. Dá para abrir 10 vezes a Bitcoin e ver qual que é a da fita. Só que essa caixa é muito arriscada. Eu diria que é a caixa mais arriscada do site. Por quê? Ela está custando 79 dólares. Essa caixa sobe e desce de preço o tempo todo. Porém, ela tem skin aqui que custa 10 centavos. Ela, mano, ela custa 10 centavos essas skins. Mas tem skin aqui que vale muita grana. Muita, 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 muita grana. Mano, eu acho que eu vou arriscar. Eu acho que eu vou arriscar 10 vezes a Bitcoin. Vai, fui. Abri, abri. Ai, meu Deus, quero nem ver. O que é que está demorando para abrir? Cliquei de novo. Mano, eu acho que bugou a caixa. Deixa eu dar F5. Ih, abriu. Eu nem vi o que veio, mano. Eu nem vi o que veio. Abriu um monte. Vou abrir mais três. Nem vi o que veio. Ai, meu Deus do céu. Estou preocupado agora. Vamos abrir essas daqui também. A gente vai ter que ir lá para o inventário para ver. Deixa eu ver aqui. Vou dar mais um F5. Não, aqui ainda está, ó. Não está, não. Já foi de beijo também. A caixa bugou. Veio uma baioneta Tiger II, mas não valeu a pena. Veio uma K-Vulcan de 630 dólares. É o quê? Olha isso aqui. 630 dólares. Mano, 740 dólares, na verdade. Essa StatTrek Factory New. Está aqui. 4.100 reais. 4.100 reais. Factory New StatTrek. Está maluco? Você é louco, mano. Caramba, mano. Essa K eu vou guardar ela, pelo amor de Deus. Não vou vender ela, não. E o resto dá para a gente fazer alguma loucura. Mano, abri a caixa mais arriscada. A mais arriscada de todas. E consegui uma K de 4.000 reais, mano. 4.000 fucking reais. Caralho, o maluco é brabo. Estou vendendo essas skinzinhas mais baratas. Ó, 20. Essas facas eu vou guardar. Essa Golden Core. Mano, eu vou tentar um aprimoramento dessa Golden Core para uma faca, mano. Faca mais barata que tiver. Ó, 50 dólares. Safe, papito. Leito até sul 6. Safe, papito. 40 dólares virou 50. Agora, fica vendo. 50 vai virar 70. Confia? Confia, papito. 50 virou 70. Agora, 70 vai virar 100. 100 dólares redondo. Você tenta virar 100, ó. É, tentando virar 100, não. Se foder. 21 bonus points. A gente consegue abrir quase uma do Levi's. Peraí, 50 dólares? 50 dólares a gente abre a minha, mano. A minha 4 vezes. No modo rápido. E faz um contrato. Porque é certeza que vai vir faca, ó. Certeza que vai vir faca. Que bosta. Tá, 17 dólares. Vamos abrir. Duas do Pedrinho. CMS, obrigado pelo sub, mentiu de coração. Depois eu vou ativar todas as notificações, tá? Que eu tô gravando o vídeo e... Não, também. Aí deu 17 dólares. Foi bom, foi bom, foi profite. Agora eu abro mais duas minhas. Fica vendo, mano. É agora que a magia acontece. Vai vir uma que eu conformo de uma casa imóvel. Porque eu sou... Pá. Não, não veio. Não veio. Ó, rapaziada. O que eu vou fazer? Eu vou solicitar a Cavulcan. Vou solicitar a Cavulcan de 630 dólares. E essas duas facas, mano. Eu vou vender. Não. Vou tentar aprimoramento, mano. Vou tentar aprimoramento. Tentar fazer essa Gucci. Virar uma Falcon Marble... Uma Falcon Fade. Safe. 88 a gente fez virar 200. 200 não, 150. 150. Agora, a gente pega essa Falcon... Mano, confia. Confia, mano. 400 dólar vai vir uma Dragon Lore. Tá. 400 virou 200. Não foi muito bom, não. É. Realmente. Mas vamos deixar essa grana aqui. Vamos deixar essa grana aqui no inventário. E opa, chegou a Vulcan, mano. Vou até abrir o jogo aqui já. Vamos ver se essa AK veio com alguma coisa interessante. Porque pegar ela sem ter nada interessante não vale. Ó, veio com... Eu não sei se vale. Vale 5 mil reais, segundo a Steam. Na verdade, 4.128 reais. E veio com 2 elisivos do Crystal, Krakow 2017, um Bombati e um Nobre. Nada de interessante. Porém, vamos dar uma olhada dentro do jogo como é que ela tá. Float 0.069. Tá péssimo. Tá péssimo. Tá praticamente minimal year. Tá muito ruim esse float. 0.0699. Tá linda a AK, mano. A AK tá linda. Porém, olha esse float. Eu não vendo nunca. Tipo, porque, pra quem não entende, o float da Factory New vai até 0.07. Essa tá 0.0699. Tá tipo, tá num talo de ruim, tá ligado? Tá num talo de ruim pra eu vender. Essa AK vai ser muito complicada. Porém, eu vou devolver ela no site e vamos tentar pegar alguma coisa mais interessante. E, manos, agora eu já vou colocar o dinheiro pra gente abrir umas skins na Valve, mano. Eu vou devolver essa skin pro site, vou recusar. E eu vou vender alguma skininha pra gente abrir caixa na Valve. Vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que eu tô sorteando essa M9, viu? Tô sorteando essa M9 Pink Galaxy pra vocês. Pra participar do sorteio dessa M9 Pink Galaxy, você que tá no YouTube, é só você entrar no link que tá no comentário fixado. Que vai direto pra essa foto aqui, ó. Lá no meu Instagram. Que é o sorteio grátis dessa M9 Pink Galaxy. Que, ó, na Steam, tá falando que vale 2.800 reais. Porém, como ela é uma Pink Galaxy, mano, vale muita grana. Deve valer uns... Eu acho que consegue uns 3,5 ou 4 pontos nessa faca. Float 0.01. 0.01 tá show de bola. E, ó, mano, eu acho que eu vou vender essa Ursus minha, mano. Se bem que essa Ursus tá linda, ela tá muito dark. Porém, é uma das únicas que eu tô afim de vender. Essa daqui eu não tô afim de vender. Deixa eu ver quanto que tem encomenda dessa Marble. Não, não, não tá legal, não. Deixa eu ver essa daqui quanto que tem de encomenda. 1.700... É, vou vender ela. Vou vender ela. Vou vender ela, mano, e vamos abrir muita caixa na Valve, mano. Vamos abrir 1.500 reais de caixa na Valve no próximo vídeo aqui do canal. Se você quiser ver esse vídeo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra eu não perder nenhum vídeo. Então, aguardo vocês aqui no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou ver o que eu vou fazer com essas duas skins, que dá mais de 800 dólares, quase 900 dólares somando as duas. E ainda vou abrir esses 1.500... Eita, não vendeu, mano? Era pra ter vendido, mas eu vou vender aqui de algum jeito. 1.550 reais em caixa na Valve. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou no Nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mans! Tchau, 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 tchau!